Música Foram os reality shows que a catapultaram para a fama, há 7 anos. Desde então, Fanny Rodrigues, de 26 anos de idade, participou em várias edições da Casa dos Segredos e tornou-se uma das figuras mais carismáticas da televisão. Agora, numa altura em que se encontra, novamente, dentro da casa mais vigiada do país, a concorrente surpreendeu ao lançar o livro onde conta alguns dos momentos mais marcantes da sua história de vida. A obra chama-se, abre aspas, a vida tal como ela é agudo, fecha aspas. Nele, Fanny fala de conquistas, revolta, amores e da coragem e força que teve para lidar com o lado menos bom da fama. Leia ainda, o dia que Fanny jamais esquecerá. Em Lágrimas, a jovem, natural de Oliveira de Asiméis, conta em entrevista à editora do livro que as pessoas foram muito, abre aspas, cruéis, fecha aspas, com ela. Abre aspas, as pessoas são tão cruéis. Falam de bullying, disto e daquilo. São acima de tudo as mulheres. Há mulheres que me metem em pressão. Falam de solidariedade feminina, os homens são muito machistas, temos de defender as mulheres. A maior parte das pessoas que me chamaram de pupó também foram os homens, foram as mulheres. Mulheres que já foram mães, que são avós, que são filhas e que vão ser mães e que vão engordar e emagrecer, faz parte da VIDA, fecha aspas, lamenta. Abre aspas, sofri, claro que sofri e chorei muito. E digo-te já que agradeço muito ter o arcaboiço psicológico que tenho. Só de pensar nisso, dá-me vontade de rebentar. T.U.D.O. Fecha aspas, diz a chorar. A lua em cripte e de medial ou transparente? T.U.D.O T.U. Legenda Adriana Zanotto